Em 2022, este cavalheiro foi considerado pela revista Time como um dos 100 artistas mais influentes do mundo. Dito isto, ele é considerado o ator mais simples, humilde e altruísta que já pisou nos estúdios de Hollywood. Ele já atuou em dezenas de filmes de imenso sucesso nos cinemas e ao lado de grandes atores e atrizes de renome. No entanto, quem o conhece afirma que o mesmo continua igual aos tempos de anonimato. Nas telonas, ele já vivenciou mocinhos heróis, adolescentes aventureiros e matadores implacáveis. Portanto, de quem se trata este indivíduo que caiu no gosto popular pelo seu jeito humanitário de ser, é o que veremos. Hoje apresentamos Keanu Reeves, o ator que é exemplo de ser humano que não deixa a fama e fortuna subirem à cabeça. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. Este homem discreto que quase nunca sorri nas telonas, se trata de ninguém menos que Keanu Charles Reeves, um ator naturalizado canadense nascido em Beirute, lá no Líbano, porém criado em Toronto. Família, Keanu Reeves nasceu no dia 2 de setembro de 1964 e está prestes a completar 60 anos de idade. É isso mesmo, o tempo passa e apesar do ator não demonstrar a idade que tem, lá se vão 60 anos. E nesses quase 60 anos de idade, Keanu Reeves passou por grandes momentos de superação em sua vida. Como a prisão do pai por tráfico de entorpecentes, já no ano de 1993, ele perdeu seu melhor amigo River Phoenix para as drogas, que também era ator. Aliás, ele presenciou a morte do amigo em sua frente. Mas sua resiliência não pararia por ali. No ano de 1999, prestes a ser pai pela primeira vez, fruto este provindo do seu relacionamento com Jennifer Syme, Então, seu filho deveria nascer em dezembro daquele ano. Só que, infelizmente, o bebê não sobreviveu a tempo para o parto, mais uma vez que Keanu Reeves se viu arrasado. E ainda para piorar a situação, pouco tempo depois, no ano de 2001, Jennifer sofreu um grave acidente de carro que lhe ceifou a vida. Outro baque terrível na vida de Reeves. Bom, agora falemos e foquemos em coisas boas. Vocês sabiam que Keanu Reeves doou cerca de 70% do lucro que obteve com o filme Matrix para instituições de pesquisas que visam combater a leucemia? Não. É. Especula-se que na época foram cerca de 180 milhões de dólares, pois sua irmã, anos antes, havia lutado por 10 anos contra a doença. É por essas e outras que Keanu é considerado como o queridinho de Hollywood. O cara é tão desapegado com dinheiro que não é visto comprando mansões ou carros caríssimos de luxo. Pelo contrário, ele é constantemente visto andando de metrô ou de ônibus na sua cidade. Keanu Reeves é uma pessoa tão simples que teve uma vez num de seus aniversários que ele estava sozinho. Daí foi a uma loja de doces, comprou um bolo e de maneira extremamente natural comia seu bolo na calçada, dividindo-o com fãs que vinham cumprimentá-lo ou pedirem seu autógrafo. Da hora, não? É verdade. Agora, quando lhe perguntam sobre seu futuro, ele diz de forma categórica, simples e objetiva. Eu quero continuar fazendo o que gosto. Em outras palavras, atuar e viver a vida de modo simples. E já que entramos nesse mérito, o cara possui uma ótima filmografia no currículo, com grandes sucessos como Bill e Ted, Advogado do Diabo de 1997, Velocidade Máxima de 1994. Aliás, recentemente, Sandra Bullock e ele, Keanu Reeves, disseram que na época eles estavam se apaixonando um pelo outro. No entanto, devido à forte amizade que havia entre os dois, ninguém se manifestou e cada um seguiu seu próprio caminho. Eu não aguento! 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 Enfim, no ano de 1991, ele atuou ao lado do ator Patrick Shueyze, no filmaço Caçadores de Emoção. Já em 1999, ele protagonizou a franquia Matrix, que bugou os cinemas com a história e os efeitos visuais e também especiais, que foram imitados em diversas obras. Entrando no ano de 2005, ele atuou no ótimo longa, Constantini. Depois vieram vários outros sucessos, até que ele retornou com força total em 2014 no épico, John Wick, de volta ao jogo. Daí vieram outros bons filmes da franquia John Wick. E com tantos longas de respeito, ele ganhou dezenas de prêmios que lhe renderam uma estrela na calçada da fama, sem falar na sua bela fortuna que acumulou ao longo dos anos. Mas isso é uma outra história. E vocês, sabiam a respeito dessas informações sobre Keanu Reeves? Me contem aí nos comentários. Bom família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Boa, adora no like. Tem aquela detonada na inscrição pra ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! Tchau! Tchau!